Sentimento de revolta na capital da Arménia, centenas de pessoas concentraram-se no centro de Yerevan para contestar o acordo de paz que o país assinou com o Azerbaijão depois de avanços significativos às forças leais a Baku no conflito pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh. O primeiro-ministro considera não ter tido alternativa. Se as hostilidades continuassem, haveria uma grande probabilidade de Stepanakert, Martuni e Yaskaran, serem capturadas e a seguir as nossas áreas defensivas 2, 3, 4, 5 e 6, ficariam cercadas e milhares dos nossos soldados também. O acordo assinado na terça-feira prevê que a Arménia retira as suas forças de várias províncias azeres ocupadas no início dos anos 90 e adjacentes a Nagorno-Karabakh, mas manterá controle dos territórios povoados por arménios numa região considerada, desde 1921, uma república autónoma, juridicamente sob soberania do Azerbaijão.